Nos últimos dias vazaram algumas informações sobre o futuro do Homem-Aranha de Tom Holland e como o Homem-Aranha 4 dele vai se conectar com toda essa saga do multiverso. E além disso, o diretor da trilogia, o John Watts, falou um pouco sobre a origem desse Homem-Aranha que nós não vimos no UCM. Será que ele foi picado realmente por um aranha, assim como nos quadrinhos e nos outros filmes? Ou rolou uma outra coisa? No vídeo de hoje a gente vai ver o que ele diz aí também e a gente vai se atualizar e criar teorias para o futuro do Homem-Aranha. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Olá, Heromaníacos! Tudo bom com vocês? Lu e Celari que fala. Estamos aí na expectativa de um anúncio oficial sobre o Homem-Aranha 4 de Tom Holland, né? Afinal, o filme já está basicamente confirmado. Se a gente for ver, tem alguns rumores de data de lançamento e tudo mais. O próprio Kevin Feige, que é o presidente da Marvel Studios, já falou sobre o futuro do Homem-Aranha. Eles não falaram nada sobre, ah, o reboot, o novo ator, o... Enfim, então vai continuar no rolo, entendeu? Só não confirmaram oficialmente ainda. Mas assim, galera, estão vazando bastante coisas desse futuro do universo Sony junto com o UCM nos últimos dias, né? A gente teve aí uma confirmação já da diretora do Venom 3, que eu já falei em outro vídeo, vou deixar aqui nos cards para você ver se você quiser. Vazaram também alguns detalhes de como esse filme do Homem-Aranha 4 vai se conectar com a fase 5 da Marvel, né? Que nós vamos ter a série do Demolidor, o Born Again. Vazaram algumas informações de que a trama do filme vai estar conectada com o que vai acontecer na série, né? Que vai ser uma trama mais urbana, vai ter o Rei do Crime. Enfim, eu já falei sobre tudo isso no outro vídeo que eu vou deixar aqui nos cards. Então para você entender tudo que eu vou falar nesse vídeo aqui, é bem importante que você tenha assistido esse outro, porque não dá para ficar repetindo informação em todo vídeo, né? Então vamos assistir todos os vídeos, meu. Inclusive, se inscreve no canal para você receber todos os vídeos também. Ativa o sininho, que é muito importante, tá ligado? Para você poder entender tudo. Você vai chegar aqui e não vai entender nada, entendeu? Então se inscreve, ativa o sininho aí e assiste todos os vídeos. E agora vamos à informação deste vídeo aqui em específico. Que é o seguinte, a Insider Grace Randolph, que traz algumas informações aí, né? Sobre os bastidores da indústria da cultura pop, trouxe novidades sobre o Homem-Aranha 4. Ela disse que a Sony e a Marvel estão quase fechando, já está para fechar, um novo acordo de utilização do Homem-Aranha, né? Uma parceria entre a Marvel Studios e a Sony, que é proprietária dos direitos dele. E esse acordo deve envolver três filmes, que será o Homem-Aranha 4, do Tom Holland, e a participação do Homem-Aranha no Vingadores de Dinastia de Kang e no Vingadores de Guerras Secretas. Só que tem algumas coisas que a gente tem que deixar clara aqui, né? Que quando ela fala de participação do Homem-Aranha em Vingadores de Dinastia de Kang e Guerras Secretas, que são filmes multiversais da Marvel, obviamente eles não estão falando apenas do Tom Holland, né? Claramente isso envolve também os aranhas do Endro Garfield, do Tobey, Miles Morales, Venom, Morbius, enfim. Todo mundo, né? Até porque essa saga do Homem-Aranha no Guerras Secretas envolve multiverso, que é o principal, né? Tudo que a gente viu no Spider-Man no E-Homem. Talvez até alguns vilões, né? O Dr. Octopus, enfim. Vai depender de como eles vão construir a parte do Homem-Aranha nessa saga do multiverso. E envolve também Miles Morales, né? Porque nos quadrinhos, o que acontece? Na Guerra Secretas mais modernas, no ano de 2015, rola que o universo meia ou meia entra em incursão com o universo Ultimate da Marvel, que era o universo onde vinha o Miles Morales, né? E aí esses universos se fundem e no novo universo pós-Guerras Secretas, o Miles Morales vem pro universo meia ou meia e fica coexistindo no mesmo universo que o Peter Parker. Então, falando de Homem-Aranha, muito provavelmente o UCM vai seguir o mesmo caminho, né? Porque o próprio Tom Holland já falou que quer passar o manto pro Miles Morales no UCM. Pra depois, quando ele não for mais o Homem-Aranha principal, o Miles ser o Homem-Aranha do UCM. Então, o Guerra Secretas, obviamente, vai preparar terreno pra isso. Então, ou a Marvel vai comprar os direitos do Homem-Aranha da Sony, que eu acho muito difícil, acho que a Sony não vai vender. Ou ela compra a Sony, porque eu também acho muito difícil, porque a Sony tá muito cara. ou eles vão ficar fazendo acordos assim, né? Que sejam benéficos pra Sony e pra Marvel. Até porque agora esses acordos não vão envolver só o Peter Parker, né? Vão envolver todo o universo Homem-Aranha. Assim como, já falamos do Venom aqui, que já deixou um pedacinho ali no UCM, né? Do Spider-Man e do Homem. No Madame T, a gente tem o Kevin Feige, que é o presidente da Marvel Studios, como produtor executivo também do filme da Sony. Então, a Marvel tá cada vez mais junto da Sony na produção desses filmes, entendeu? Então, esse acordo desses três filmes agora que ela tá falando, já é totalmente previsível, porque não tem como fazer Guerra Secreta sem o Homem-Aranha, sem o Venom. Até dá, mas ia ficar horrível. Então, tem que ter. E também precisa do multiverso, como a gente falou aqui. E o Homem-Aranha 4, eu acredito que vai se encaixar nesse mesmo contexto que a gente já falou nos vídeos anteriores, né? A gente vai ter a série do Demolidor agora, que deve dar sequência à história que a gente vai ver na série da Echo e que vimos no Hawkeye, que é uma trama totalmente urbana, né? Não tem coisas cósmicas, nada disso. É rua, porradaria, máfia total. E aí, meu, o rei do crime deve ser o grande vilão. Na série da Echo, ele vai participar, obviamente, porque a Echo é a principal... É a subria dele, né? Aí a série do Demolidor, que vai ter 18 episódios, também vai desenvolver toda essa trama. E aí são importantes as negociações entre Marvel e Sony pra poder colocar o Homem-Aranha aparecendo na série do Demolidor, talvez no final, só pra poder dar um gancho pro filme, porque é complicado isso também. A roteirista de She-Hulk disse que queria ter colocado o Homem-Aranha também no final pra aparecer ali junto com o Demolidor, mas não dá, porque o Homem-Aranha é da Sony. Então, todas as produções da Marvel que o Homem-Aranha for aparecer tem que estar negociada, tem que ter um acordo, senão ele não aparece. Um exemplo disso foi até em What If, que a gente teve a participação do Homem-Aranha, só que não foi o Tom Holland que fez ali a dublagem dele, né? Porque, de novo, ele não tinha um acordo, então não poderia ser aquele Homem-Aranha. Enfim, é complicado, entendeu? Então eles acertando isso, já deixa essa saga totalmente montada, entendeu? De conectar o Homem-Aranha com essas séries do Demolidor e da Echo, e do Hawkeye, onde começa essa trama urbana. Aí depois que a gente veja esse Homem-Aranha 4, dele resolvendo problemas ali de máfia mesmo, do crime, sendo amigão da vizinhança, sem nada de Tony Stark, nem nada disso, ou seja, ele na rua ali, lutando contra os criminosos, aí já conecte com o Venom 3, que é um filme da Sony, mas o Venom também deve vir para o Guerra Secretas. E o Homem-Aranha vai ser a ponte para isso. Isso depois do filme Homem-Aranha 4. E aí no Venom 3 ele se encontra com aquele simbionte que ficou ali no CM, rola a história do filme, assim como eles já disseram que o Venom 3 vai ser uma história sobre o multiverso, e aí depois vem o Homem-Aranha e Venom para o Guerra Secretas, ou o Dinastia de Kang, enfim, vai ser basicamente a mesma história. O Dinastia de Kang vai ser o parte 1 e o Guerra Secretas vai ser o parte 2, tipo o Guerra Infinita e Ultimato. E aí nessa história teremos o Quarteto Fantástico, talvez o Tom Holland também crie uma conexão com o Quarteto antes do Guerra Secretas aparecer, ou durante o Dinastia de Kang, inclusive, e aí depois disso com os universos fundidos é que nós veremos o Homem-Aranha Peter Parker já num contexto diferente. Vamos ver como é que eles vão trabalhar também essa questão da identidade dele ser secreta, de todo mundo. Eu acho que no Homem-Aranha 4 ainda não vai falar para ninguém, ele deve passar o filme todo com máscara, porque ninguém vai lembrar dele. o Demolidor não vai lembrar. Pode ser até que, pô, em algum momento ele revele para o Demolidor, fala, pô, eu sou o Peter Parker, só que eu acho que não. E aí, quando ele for interagir com os Vingadores novamente, no Vingadores de Dinastia de Kang, no Guerra Secretas, eles podem fazer algumas brincadeirinhas ali, né? Tipo, ele vai lembrar, né, do nome do Steven Strange, vai lembrar do nome pessoal de todo mundo ali, só que todo mundo vai conhecer ele como o Homem-Aranha. Então ele fala, pô, Steven, não sei o que, aí ele lembra, não, pô, não, não, Doutor Estranho, ó, e aí vão brincando com isso, né? Mas, enfim, essa informação aí do acordo entre Marvel e Sony, pelo menos para essa saga até o Guerra Secretas, já era bem previsível, já está bem claro e já dá para a gente meio que organizar certinho como tudo isso acontece. Então comenta aqui embaixo o que você achou dessas teorias que eu tenho, o que você, se você pensou alguma coisa diferente, se você concorda, comenta aqui embaixo. E agora vamos falar sobre a declaração de John Watts, diretor da trilogia do Homem-Aranha do Tom Holland, sobre a origem dele, né? Porque nunca foi falado sobre como ele ganhou os poderes. A gente imagina que seja igual nos quadrinhos, né? Ou nos filmes também, onde ele está no passeio da escola ali e ele acaba sendo picado por uma aranha. A gente viu que isso foi um pouquinho diferente no espetacular Homem-Aranha do Andrew, né? Onde eles colocaram ali o fato do pai dele ter desenvolvido a fórmula da aranha e estar totalmente decodificado só para o DNA dele. Então no universo do Andrew só ele viraria o Homem-Aranha ser a aranha picasse ele. Porque o pai dele, né? Fez ali os cálculos para não deixar o exército dos Estados Unidos usar isso como uma arma. Então, né? Foi tudo planejado para ele ser o Homem-Aranha. No caso do Toby, eles nunca exploraram isso e eu acredito que seja igual aos quadrinhos, né? Tipo, era uma aranha radioativa que picou ele e ligou os poderes. Beleza. E quando o John Watts foi perguntado sobre isso, se liga no que ele disse. Ele foi perguntado, ó. Acha que o Peter foi mordido por uma aranha radioativa em uma viagem da escola? E aí ele responde, quero dizer, Deus sabe que teria que haver algo não muito diferente disso, provavelmente. Quer dizer, eu acho que ele foi mordido por uma aranha radioativa em uma viagem da escola. Também nunca falamos sobre isso, mas acho que foi isso que aconteceu. Em uma entrevista separada, John Watts, o diretor de uma dos filmes solos do Homem-Aranha, de Tom Holland, admitiu que tinha algumas ideias vagas, mas nada concreto. Pra ele foi muito bom evitar a cena da picada da aranha, pois permitiu que a história de origem de Peter lidasse mais com as repercussões. Foi tão bom pular e lidar mais com as repercussões e apenas explorar da perspectiva de outra pessoa descobrindo e tendo minhas perguntas. Ou seja, ele não faz ideia, tá ligado? Basicamente é isso. Ele enrola, fala, eu acho que foi, não sei o que. Mas pô, mano, o cara que é o diretor da trilogia nunca perguntou qual é a ideia da Marvel, fala, pô, foi isso que aconteceu mesmo? Ou a gente não mostrou um dos filmes? Foi assim? Foi diferente? Porque como eu falei pra vocês aqui, na do Andrew faz total diferença na história como que aconteceu, né? Então, se a do Tom Holland foi igual dos quadrinhos, igual a do Tobey ou não foi, também faz a diferença. Mas eles devem mostrar isso na série Spider-Man Freshman Year, que vai ser uma série animada do UCM, que apesar de não ser canônica desse universo, deve ser um espelho, né? Mostrar ali a origem do Peter no outro universo, mas o universo provavelmente muito parecido com o UCM, então a origem deve ser parecida também. Mas enfim, se você queria a resposta de um Watts, deu aí, ele não faz ideia, é resumir isso, ele acha que ia, mas ele não faz ideia. E aí, John Watts, né? Tem como ver com o John Watts. Mas enfim, galera, comenta aqui embaixo o que vocês acham disso, manda esse vídeo pros seus amigos também ficarem sabendo de todas essas novidades aí, e se inscreve no canal, eu tô avisando pra vocês, pra vocês entenderem tudo pra assistir todos os vídeos, né? Porque é importante você acompanhar todos pra relembrar. Não sei o que for relembrar aqui, tipo, no vídeo anterior de Homem-Aranha, tem isso aqui, então é muito importante pra você entender isso aqui, enfim, mas se inscreve pra receber todos, beleza? Muito obrigado por ter assistido até aqui, um beijo e até a próxima! E aí,